E a gente tá com o Defala, uma banda de rock que já influenciou uma galera, uma das principais bandas do país. E fala agora pra gente como é que surgiu a banda, né, cara? Cara, eu vim morar em Porto Alegre, eu sou daqui, mas eu morei fora e tal, desde pequenininho. Aí eu fui morar em 83, daí cheguei aqui e tinha uma puta cena nativista, assim, eu falei, putz, mas é isso, Porto Alegre? Aí um dia eu conheci o Miranda e o Jerabase, né, eu encontrei eles num lote de desfusados e falei, bah, olha uns caras e tal. E eles falaram, pô, a gente tem banda, eu também e tal. Aí eu vim ver o ensaio da banda do Miranda, que era o Urubu Rei, e quem tocava nessa banda era o Castoro, o Flu e a Biba. E aí eu vi eles tocando e falei, caramba, os caras são incríveis, quero roubar essa banda pra mim, quero tocar com eles e tal, não sei o que. E a gente acabou, a Biba entrou numa banda que eu tinha na época que era Fluxo. E depois de um certo tempo a gente resolveu montar o The Falla, e aí era eu, o Carlos Pianta e a Biba, né, a formação clássica, digamos assim. E quando o Carlos saiu da banda, a gente falou, ah, vamos continuar a banda chamando esses dois, né. E aí começou o The Falla com a formação que se diz do original, né, que é a que tá até hoje. Como é que tá esse processo louco aí de gravação do disco, cara? Cara, realmente muito louco, fazia, sei lá, 20 e tantos anos que a gente não gravava junto, e, tipo assim, o último disco que a gente gravou junto foi o segundo disco do The Falla. E era um disco já mais maluco, misturando um monte de coisa e tal, e esse disco parece que ele é um disco que começa a partir daquele disco. É como se a gente tivesse ficado num limbo cósmico todos esses anos e se juntou de novo. E é assim, a gente se junta pra tocar e sai tudo. A gente fez as músicas do disco em dois, três dias. Rolou essa história, assim, que foi trocada a frequência da afinação no meio do século XX. Durante a Segunda Guerra, ali tem, aí tem, sei lá, essa coisa histórica. E que foi, passou pra 440 Hz, que é a afinação que todo mundo usa normalmente, né. E foi colocado como se fosse uma lei, assim, todo mundo, essa é a afinação do mundo e vamos continuar fazendo. Rolou de descobrir que 432 Hz, que é um pouquinho abaixo, seria a frequência da Terra. Então, por que não, né, então a gente funcionou pra voz, que era mais importante, né, porque se ficasse ruim pra voz seria, daí ia ruim, mas ficou, funcionou, a gente criou 432, vamos ver. Vamos estar na frequência da Terra, ou do Inferno, sei lá, ou de Marte, ou da Júpiter. Quem tiver um afinadorzinho na sua casa, dá uma futricada ali, que tu vai ver que tem 440, 451, 452, aí volta com 430, aí chegaram no 432, dizem que é a frequência mais orgânica, mais a ver, que os antigos compositores utilizavam na Idade Média. Posso dizer por mim, é a melhor banda que eu já toquei, assim, banda que tem uma sinergia foda, assim, tal. E aí a gente sempre fala, pô, a gente tem que tocar, tem que fazer, não sei o quê, só que a gente sempre falou também, pô, não vamos voltar e tocar as suas músicas antigas, vamos fazer coisa nova, que é uma característica do The Fall, assim, né. Um lance que eu acho legal é esse, o inesperado, entendeu, não saber o que vai acontecer, e acho que a gente tem muito isso, todo mundo trabalha assim aqui nessa banda, tipo, ah, sei lá o que vai acontecer. A gente aceita isso, porque tem muita gente que entra no estúdio, não, eu vou fazer aquilo, aquilo aí, ah, não, isso eu não vou fazer porque eu não planejei. A gente, não, o seu Edu tira um som no estúdio, a gente estava no estúdio, qual a confusão? Ele tirou um som louco, vamos fazer isso. Os caras, não, vamos fazer isso, porque isso é, ou eu fazia uma coisinha, ele, baca, é isso aí, entendeu, que se fosse uma coisa mais certa, não, se não foi planejado, não vai entrar, porque tudo é, entendeu, tudo é dentro, e a gente não tem isso. E é um lance que o Keith Richards dos Stones diz, que o músico é um canal, a gente não pode, a gente não pode, assim, deixar que o ego, eu sou o fulano de tal, e eu toco, e eu, entendeu, quando a coisa flui, flui. Olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e mais uma meia dúzia que a gente deixou nos estúdios, e a gente está usando uma série de guitarras, violões, violas, violinos, violoncelos, né, Flo, para a gravação do último disco do The Fall, 2013. Estúdio é como um instrumento, entendeu, aquele conceito de fazer as coisas também no estúdio, criar umas partes no estúdio, usar o que tem de tecnologia também para mexer com as coisas e tal. E aí